Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal e vamos direto ao Palácio do Planalto conversar mais uma vez com a repórter Paola de Horti, que tem informações sobre o edital Prêmio Arte Monumento Brasil 2016. Paola, explica para nós como vai funcionar essa seleção. Pois é, Roberto, o Ministério da Cultura lançou hoje um edital que vai selecionar 70 projetos de obra de arte que marquem a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Brasil neste ano. O edital vai disponibilizar 30 mil reais para cada um dos artistas selecionados criarem murais, instalações e outros tipos de artes visuais que possam ser instalados em locais de grande circulação e visitação em uma das cidades por onde vai passar a tocha olímpica. Podem participar do edital pessoas físicas e jurídicas que trabalhem na área cultural e vai ser dado preferência aos residentes de uma das 300 cidades por onde vai passar a tocha. As inscrições podem ser feitas até o dia 7 de abril. Roberto? Muito obrigado, Paola de Horti, pelas informações ao vivo aqui. E a balança comercial registrou o melhor resultado em 28 anos. No mês de março, as exportações superaram as importações em quase 4 bilhões e meio de dólares. Em março, a balança comercial brasileira teve mais um recorde positivo. As exportações alcançaram 16 bilhões de dólares e as importações um pouco mais de 11 bilhões e meio. O superávit foi de quase 4 bilhões e meio de dólares, o melhor resultado para meses de março desde 1989. Os destaques da exportação foram a soja, o milho, as carnes bovina e de frango e também os aviões e automóveis. Embora haja uma redução nos preços, o significativo volume embarcado tem compensado a redução dos preços. Também as carnes têm apresentado um bom desempenho nesse começo de ano. A carne de frango tem aumentado significativamente. A carne bovina também, principalmente para a China. Sabemos que houve uma liberação desse mercado em meados do ano passado. Então, isso tem ajudado o desempenho das exportações como um todo. Focar no mercado externo. Essa é a estratégia do diretor-presidente de uma fábrica de pisos de madeira no Distrito Federal que já vende para os Estados Unidos, o Canadá e a Arábia Saudita. Nós estamos atualmente focando mais no mercado externo do que no mercado interno, em função da banda cambial que veio para contribuir com os pequenos exportadores. E no fim de semana, a Advocacia-Geral da União divulgou nota em que defende a abertura de inquérito para apurar crimes de ofensa praticados pela revista Istoé contra a presidenta Dilma Rousseff. Na edição desta semana, a publicação traz um texto que trata de fantasiosos casos de descontrole emocional da presidenta. No comunicado, a AGU afirma que pedirá ao Ministério da Justiça a abertura da investigação e informa que advogados particulares da presidenta Dilma também estudam medidas para ressarcimento dos danos morais. A Advocacia-Geral da União divulgou nota informando que vai acionar o Ministério da Justiça para que determine a abertura de inquérito para apurar crime de ofensa contra a honra da presidenta Dilma Rousseff cometido pela revista Istoé em reportagens publicadas nas últimas duas edições. Segundo a nota, a AGU também invocará a Lei de Direito de Resposta para garantir junto ao Poder Judiciário o mesmo espaço dado pela revista a difusão de informações inverídicas e de acusações levianas. Ainda de acordo com a nota, eventuais ações judiciais de reparação de danos morais também estão sob análise de advogados privados da presidenta Dilma Rousseff. De Brasília, Ney Pereira. Reforço na capacitação para garantir a segurança durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. A Marinha do Brasil, em parceria com a Marinha dos Estados Unidos, faz uma série de treinamentos para aperfeiçoar ações contra terroristas. O exercício envolveu até a simulação de um sequestro de navio na Baía da Guanabara. O treinamento aprimora a operação em espaços de confinamento, o uso de armas de fogo e a prestação de primeiros socorros. Cerca de 50 agentes de segurança entre militares e policiais participam do treinamento. O navio de socorro submarino Felinto Perry foi utilizado para simular um ataque terrorista. Enquanto alguns militares atuaram fazendo o papel de criminosos, outros compuseram o quadro de reféns. O salvamento ficou a cargo dos combatentes do grupamento de mergulhadores de combate da Marinha e agentes da Polícia Federal. O exercício é parte de um treinamento que começou no início de março e tem duração de um mês. O objetivo é aprimorar as técnicas de planejamento e execução de ações de contra-terrorismo voltadas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Além dos militares da Marinha, participam também agentes da Polícia Federal e militares da Marinha dos Estados Unidos. Esse relacionamento que nós temos com a Marinha Americana e os demais países já vem de longa data. É uma oportunidade que nós temos de trocar informação e aprimorar algumas técnicas dentro da nossa realidade. E esse exercício efetivamente a gente aproveitou para dar o foco na preparação para os Jogos Olímpicos. As equipes utilizaram efetivamente duas embarcações rápidas para fazer abordagem e uma aeronave da Marinha. Este militar que não pode se identificar por questões de segurança explica que o treinamento ajudou a integrar as equipes militares com a Polícia Federal. Eles vieram com textas novas e veio fruto de um estudo para fazer a melhor forma de abordagem e diminuir o máximo do efeito colateral, que seja a perda de pessoas civis ou vitimizadas dos grupos terroristas, ou que seja o caso. Ao todo, 38 mil militares vão fazer a segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, tanto no Rio de Janeiro quanto nas capitais que vão receber competições de futebol. E nós ficamos por aqui. Voltamos às três da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.